o canal Siluquim do Recanto direto do Badameire é o Badameire a partida entre Rafael e Admiro R$20 a partida Rafael Admiro narra aqui a partida, narra a partida, chega aqui lá, vilagem Rafael Admiro narrador, locutor, Antônio é isso mesmo, Rafael e Admiro aqui vai estar na lapada vai estar na lapada aqui genteira, para方 O que é isso? 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 O que é isso?